Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, uma boa tarde, bom dia, boa noite né É, não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas enfim, independente do horário é muito bom te receber Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez Galera, nesse vídeo aqui, é um vídeo que eu estou fazendo sem pretensão nenhuma, talvez ninguém assista Mas eu achei legal, então eu estou trazendo né O que acontece, não faz muito tempo conseguiram descobrir dentro de Assassin's Creed Mirage Uma cena escondida né, que se passa aí há muitos anos à frente do dia moderno atual Mostrando que os próximos jogos o dia moderno vai ter aquele salto enorme de quase 100 anos aí né Nós já fizemos um vídeo sobre isso, já falamos sobre isso no canal Quem curte Assassin's Creed, quem acompanha o canal já está sabendo sobre isso Não é novidade, mas se você não está sabendo, o resumo da ópera é o seguinte O dia moderno de Assassin's Creed Red, aparentemente segundo os rumores, vai sofrer um salto enorme de tempo Parando lá para 2090, 2099, alguma coisa assim E já no Assassin's Creed X sim, o dia moderno vai ser o que a gente já está chamando de dia futuro né Não sabemos quais serão os verdadeiros impactos disso na lore do game, mas isso aí já é quase que certo né Embora tudo seja rumor, eu estou bem crente de que é isso que vai acontecer Bom, tudo isso começou com a cena pós-crédito, digamos assim, escondida que encontraram nos arquivos de Mirage Agora, para PC, é possível desbloquear essa cena E para quem quiser ver no seu próprio jogo, eu vou estar ensinando como fazer aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer esse vídeo aí, vamos ver qual é que é desse episódio escondido Dessa cena escondida no nosso próprio jogo A primeira coisa que você vai fazer é entrar no site Nexus Mode Infelizmente eu não posso mais deixar links aqui na descrição, links que forem externos né Porque o YouTube está penalizando, dependendo do link, eu não quero arriscar Mas quem já joga o game no PC conhece, obviamente, o Nexus Mode Que é um site exclusivo para modders né A galera vai lá, cria mods para diversos jogos e deixa disponível O nome desse aqui é carregador de cena pós-crédito Tá vendo aqui ó, beleza? Bom, basicamente o que você vai fazer? Você vai logar, né, se você não tiver uma conta, você cria uma conta de graça e tal Vem nesse... nesse mod, beleza? Beleza? Clique na opção manual, tá vendo aqui? Clicando aqui, ele vai aparecer essa tela, você clica em slow download Ele vai contar alguns segundos ali E aí o próprio browser né, o próprio navegador, ele vai pedir o local para você salvar Salve no lugar onde está o seu jogo Então eu vou colocar aqui J, que é a partição que eu estou utilizando né Games, Assassin's Creed Mirage, tá aqui Eu já baixei, tá aqui, mas no seu caso não vai ter nada aqui Você vai pegar e vai baixar esse arquivo, clica em salvar, beleza? Salva no diretório onde está o jogo Beleza galera, o que a gente vai fazer agora? Tá vendo aqui ó, eu já tenho o arquivo baixado Eu vou extrair esse arquivo aqui Vou extrair para uma pasta de mesmo nome para ficar fácil localizar ele Tá aqui, beleza? Dentro dele nós temos esses dois aqui ó Esses dois caras, vídeos e dataforge O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a pasta original Tá vendo aqui ó, dataforge Esse cara, minha câmera está tampando, mas tá vendo aqui ó Tem um arquivo aqui por nome dataforge, tá vendo? Esse cara, deixa eu só tirar aqui minha câmera para ficar mais fácil para vocês Ó, tá vendo aqui ó, dataforge Esse cara eu vou fazer um backup dele Eu vou, ou melhor né, eu vou remover ele daqui Vou jogar em uma pastinha que eu criei de backup, beleza Aí o que eu faço? Eu vou lá, pego o arquivo dataforge que está aqui Coloco ele na pasta, beleza? Volto lá, pego o arquivo de vídeo que está aqui dentro E jogo ele dentro da pasta vídeos, junto dos demais Ah Calil, mas eu poderia abrir ele aqui já? Sim, poderia, sem problema nenhum Mas o que eu quero mostrar é abrir ele dentro do jogo Como liberar ele dentro do jogo, tá bom? Beleza, fiz isso, já fiz a substituição Então tá tranquilo, agora eu vou fazer o que? Eu vou abrir o jogo Beleza, estamos com o jogo aberto aqui E agora a gente pode ver, né, a cena Sabe o que é o mais legal e o mais louco de tudo isso? É que realmente essa cena deletada faria parte de Mirage A ponto que até mesmo a localização, né, a dublagem foi feita Pela primeira vez você vai ver essa cena deletada em português do Brasil, cara Traduzido, né, localizado com vozes em português Então sim, junto do material do game Essa cena também veio para que os dubladores, né, fizessem a sua parte Isso em todos os idiomas Vocês vão ver, vejam, né, pela primeira vez em português E para você ver essa cena agora, depois de todo o trâmide que a gente fez É só você clicar na opção de novo jogo Só isso Detalhe Do jeito que nós deixamos o game Essa cena vai passar e depois vai travar o game, tá bom? Depois é só você voltar os arquivos que você fez backup Para que tudo volte ao normal, tá bom? Esse mod é só para você ver mesmo a cena No seu idioma e dentro do game Olha aí Ei, tá por aí? Estou aqui Acabei de preencher meu relatório, viu? MG de precursor confirmada Sério mesmo? Sim, assista a reprodução Passe para o fim Droga Passo isso há três anos, mas nunca vi um fantasma de memória É um achado raro, não fique se culpando Mas é um DNA do século IX É uma mina de ouro Disse que foi coletado por William Miles Acabei de ler o arquivo de dados Foi o que eu disse? Verifique Porque é um nome vinculado a várias amostras interessantes Miles Por que o nome não me é estranho? Você matou os seminários de história? Claro que não São obrigatórios Assassino Mentor Um dos últimos antes da grande mudança Não se lembra? A mudança foi no século XXI É história antiga O quê? Pode fingir que faz o seu trabalho? Nem vem Sério mesmo? Olha só, eu vou lá pegar um cafezinho Quer? Sim, isso eu não posso recusar Beleza A gente se vê lá É isso galera É isso Depois disso O seu jogo Ele vai travar Ele vai ficar no looping aqui Eterno e tal E aí o que você faz? Você volta lá E volta Aquele arquivo Forge Apaga aquele vídeo E show de bola Então sim Essa é a maneira De você ver Liberar dentro do seu game Claro que se você já viu esse vídeo Tá tudo certo Você não vai fazer isso no seu jogo Talvez Mas É legal Tá? É legal a gente saber Que realmente Isso faria Parte do game A ponto de até A localização Ter sido feita Direitinho Legal né? Bom Vamos ver O que o futuro da franquia Para o dia moderno Nos espera Galera Obrigado por tudo Beijo no coração É isso Tchau tchau Tchau